Então, bom dia, tarde e noite, galera! É, alunos do segundo C do Laird Ramos. Mais uma aula aqui, já vou até encostar por aqui, já vai dar bosta nas costas depois, então já vamos prevenir. Essa aula aqui tem como tema, por enquanto, né, enquanto durar, o anime, entre linhas pontilhadas, o anime italiano. Primeiramente um disclaimer, e uma coisa que aconteceu na semana passada. Eu, de fato, gravei na última meia hora de aula, né, quando é metade, o episódio 1 e 2 do Entre Linhas Pontilhadas no meu computador. E eu descobri, por felicidade ou infelicidade, que o centro de mídias não aguenta o tranco. Eu gravei o anime. E toda vez que eu compartilho a tela, porque eu tenho que gravar e compartilhar a tela, ele pesa no servidor, ele pesa na... em alguma coisa, ele trava completamente a imagem. O áudio aparentemente funciona, mas a imagem vira um desastre, assim, nuclear. Nuclear é exagero, mas... Fica horrível. Bem horrível. Então, eu vou gravar de novo o episódio 3 hoje? Vou. Vai zoado mesmo. Eu vou jogar o link aqui pra vocês nos comentários, tá? Vou colocar o link de onde eu baixei o anime. É mais perfeito. Aqui, ó. Tem um linkzinho bonito. Eu sei que é pirataria, mas... Quem liga? Polando aqui na descrição, se alguém ver isso aqui, tem um negocinho aqui falando. Baixa séries, blá 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 blá. Aí você pode baixar a série lá. Tem versão de 360... alguma coisa. E versão 720 alguma coisa. Eu esqueço o que é isso. É... P. Eu não lembro o que é o P. Mas, enfim. É a resolução do vídeo, né? Então, você pode baixar com uma resolução baixa, mais pequena e compacta. Com uma resolução mais alta. Ou, se você for um burguêsinho feliz, pimpilante, vai na Netflix e assiste de graça. De graça não é que você tá pagando a Netflix. Vai na Netflix e assiste. Porque é um anime da Netflix e tem só seis episódios. Estamos no terceiro. Hoje é episódio 3. E antes de falar desse terceiro episódio, né? Que eu vou falar que... por um tempo dele, né? E, de fato, eu vou gravar, assim, nos últimos... Sei lá. 20 minutos. Não sei se 20 minutos chega, mas... É, 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos, mais ou menos, o episódio 3. Só pro pessoal do Centro de Mílias, né? Eu corto a gravação do OBS. Tá gravando pra pôr no YouTube. O pessoal do Centro de Mílias vai ouvir e vai ver... É... Vê naquele esquema, né? Aquela porcaria que você vai querer morrer. Se vocês quiserem ver. E eu, particularmente, não recomendo. Eu não veria. Eu não veria uma gravação... Bugada. De compartilhamento de tela. Completamente zoada. Que nem eu vi, assim. Eu dei uma olhada aqui na gravação. Não dá. Não vale a pena. Não mesmo. Assim, não vejam. Eu vou gravar porque... Vai que por um belo milagre... E um bom humor do Centro de Mílias... A imagem funciona. Mas vocês já estão com o primeiro... E o segundo episódio zoado. Então vocês teriam que ver o primeiro e o segundo episódio baixado. Ou no Netflix. E o terceiro vocês veriam. Por um milagre... Com uma boa imagem. Se eu boto minha mão no fogo... Por causa dessa porcaria desse programa aqui... Não, cara. Eu acho que vai dar merda. Então o Centro de Mílias não vai aguentar o truco, não. Pera aí. Então. Como é que é o título da aula de hoje? É a ansiedade e a herança... Alguma coisa ali. A herança geracional, eu acho. Mais ou menos isso. Por que eu dei esse título aqui? Porque o episódio é dividido em dois momentos mais centrais. O percurso do nosso protagonista. O Zero Calcare. Que é o dublador dele. O criador do quadrinho. Que eu não lembro o nome do protagonista. Mas tanto faz também. O protagonista. A sua melhor amiga e sede de Kiki. Da mesma idade dele também. Professora. Trintona. Trinta e oito, trinta e sete anos. São bem tiozão já. E ele lá. Um meia idade ressentido. Metaleiro. Orgulhoso. Machista. Patriarcal. E cheio dos toques. Cara, tem alguém? Milagre. Quem que será? Ah, o Carlos. E aí, Carlos. Beleza? Então. Carlos, a aula de hoje é baseada no terceiro episódio do anime Entre Linhas Pão Tirada da Netflix. Se você não viu, vai ter spoiler. Na cara dura. Porque eu não vou... Não vou salvar, não. Eu vou dar aula sobre o episódio 3. Se quiser sugerir algum tema para as próximas aulas. Beleza, mano? E aí? Saudades. Estamos aí gravados nas vergonhas da vida dos vídeos aqui do Entre Linhas. Pode dar uma zoada aí nas aulas anteriores. Mas... Seguinte. Eu vou fazer do seu episódio 3. Se você não viu o anime, infelizmente... É anime italiano, tá? Não é anime japonês. É anime italiano. Se você não viu os primeiros episódios ou não conhece a série, vai ficar um pouquinho de spoiler. Mas eu vou meio que passar mais para os temas, assim, centrais. Para debater os temas centrais. E dando uma visão de professores de aula neles, tá? Para fazer um bem bolado de falar. Olha, que legal. Ficção. Ficção pode fazer o quê? Um ponto para reflexão. Fima, até, né? Ficção como ponto para reflexão. Para você poder fazer o quê? Trazer o pensamento crítico junto ao objeto de entretenimento. Suave, mano. Tranquilo. Então é exatamente isso. Então, o Entre Linhas Pontilhadas é uma série, em geral, assim, de um tiozão. Dando uma contextualização. Um tiozão já nos seus trinta e poucos. E passou por uma fase de adaptação na sociedade. E essa fase de adaptação levou ele a vários e vários comportamentos. Morais e comportamentos, digamos, de psicologia mesmo. De dramas, de traumas, entre outras coisas. Tornando ele uma pessoa bem, assim, densa, em certo sentido. Mas, principalmente, toda... É meticulosa, mas paranoica. Controladora. Um tanto quanto dúbia. Mas, ao mesmo tempo, com um caráter e uma estrutura interessante. Ele tem até um caráter legal, o personagem protagonista. Por quê? E nesse terceiro episódio, se percebe isso. Quando ele saiu da escola, só para dar uma pontuada aqui. Ele saiu da escola, né? E ele não sabia o que fazer da vida. Esse terceiro episódio trata com isso, né? Ele está ali num percurso para ir até a casa do amigo dele. Um cara descolado e desorientado. Completamente neutrão, assim. Bem em cima do muro. E indiferente. Uma pessoa indiferente pra caramba. Esse amigo dele é muito, tipo, assim... Carpe diem. O dia. Presente. Não pensa no futuro. Não liga pro passado. Se entretenha apenas com a sua própria existência pontual. E é bem legal essa perspectiva de personagem também nessa construção do amigo dele. Então. Esse amigo dele. Ele... Antes de falar do amigo dele, né? Já começou no anime. Ele começa num conflito de... De o que eu faço da minha vida? Como é que eu ganho dinheiro? Ele, depois da escola, já com seus 30 e poucos anos. Virou professor particular. Só que é uma coisa ridícula pra ele ser um professor particular. Porque ele era o tipo de aluno... Punk. Punk mesmo. Metaleiro, no sentido... Assim, literal. E não apenas punk, mas... Não é um bom aluno, sabe? Não é exemplo. E é bem engraçado porque ele está, o quê? Sendo o professor, o tutor particular. A nova geração dos pirralhinhos de 10, 12 anos. Será que ele não sabe ensinar? Ele não manja de nada, né? Por que ele está virando professor particular? Porque as amigas dele, principalmente a... Sidekick. Eu chamo de Sidekick que eu não lembro o nome dela. Mas a morena que tem a mesma idade que ele e tal. É a melhor amiga dele, que tem toda uma visão de mundo muito legal, assim, de... Desde sempre ela quis ser professora, mas... Ela é odiada no início, quando ela é criança, porque o professor é o inimigo. É mó legal essa cena. O professor é o inimigo. Você não pode virar professora. Como assim você vai pro lado do inimigo? Mas o ponto é, ela sempre teve esse sonho de, sei lá, ensinar as novas gerações. Ele não. O protagonista não. Só que daí ela tem todo esse esquema de treinar, ensinar pessoas e toda essa ambição, essa utopia de, ah, eu vou ajudar as pessoas a aprender e propagar a cultura e blá, blá, blá. O que é muito interessante num ponto de auto-reflexão, porque eu sou um professor. E a pergunta é, você queria ser professor? Não, cara. Aconteceu. Cai de paraquedas numa coisa que eu meio que... É trabalho. Aí você pensa, ah, nobre carreira de professor, porque vai formar... Não, cara. Você vai formar novas engrenagens da sociedade, do sistema capitalista, novos trabalhadores, novos padeiros, novos mecânicos, novos engenheiros. Quem sabe um médico, quem sabe um, sei lá, um artista, um músico, tanto faz. Cada um vai pro canto, né? Cada um vai pra sua destina. Mas eu não tenho essa de, ah, eu vou formar alguém que vai fazer a diferença no mundo. Não, cara, você vai fazer a sua vida e vai morrer, como todo mundo. É igual o que aconteceu antes, nas outras épocas do mundo. Tipo, você vai pensar numa pessoa que nasceu lá na China Antiga, no ano 1000 d.C. Ou, sei lá, no meio da Europa, ali na Idade Média, em 1500. É uma pessoa que viu a cultura dele, a circunstância dele. E tinha lá, sabia ler ou não, era alfabeto, era religioso ou não era religioso. Era, acreditava no que acreditava. Às vezes acreditava que a Terra era plana, às vezes não. Às vezes acreditava em superstição. Às vezes era violento e odiava bruxas. Às vezes era machista, às vezes era estuprador. Sabendo o que o pessoal era. Nasceu na sua época, exerceu essa liberdade de existência. Foi uma espécie humana, orgânica e de boas. E teve lá os seus professores. Quem são os professores do indivíduo? Os adultos. Ponto final. O professor é o adulto, é a geração mais velha. É os pais, é os amigos, é a comunidade, é o reino, é o império. Não sei se é o império, mas pode ser. Essa é a realidade onde a pessoa vive e está inserida. E esse é o professor dela. E a natureza, claro. A natureza também é professor. Porque a natureza te dá fome, te dá sede, te faz lutar pela vida, sobrevivência. Te dá os recursos naturais para você garantir a sua própria sobrevivência. A natureza te ensina a propagar a sua potência. O que é a sua potência? A sua capacidade de dar conta, de manter a sua forma viva, orgânica ou seria. De se manter vivo. Ela permite isso. Por que ela permite isso? Porque você mora no planeta Terra. Se você morasse em outro planeta como, sei lá, Vênus, Marte, Júpiter. Júpiter nem tem solo, né? Um planeta que nem é rochoso, um planeta gasoso. Se você morasse numa lua de Júpiter, você não estaria vivo. Se você morasse no vácuo, você não estaria vivo. O planeta Terra garantiu que você pudesse ser você mesmo. Você está inserido e conectado com o ambiente. E o que é esse contexto de ambiente? Esse contexto de ambiente é o contexto de professor. Ele te ensina a exercer a sua existência. O que é um contexto professor-sociedade? É um indivíduo mais velho, adaptado, estruturado, sobrevivente. Prosperando, entre aspas, dentro do tecido da sociedade. O que é o tecido da sociedade? É o como a gente, como sociedade, seres humanos, nos desdobramos no que a gente entende por planeta. No que a gente entende por mundo. E o professor é esse cara mais velho que ensina você a ler, a escrever, ao alimento adequado, que não tem veneno, a plantar, a colher, a fazer roda, a fazer cerâmica, a fazer tecido, a fazer todas as culturas de trato manual, assim, também, né? De tecnologia, pode ser assim. Incluindo o domínio da natureza. O que é o domínio da natureza? É fazer um machado pra cortar uma árvore, em vez de cortar a árvore na pedrada. Ou no soco. Você vai derrubar a árvore no soco? Não vai derrubar a árvore no soco. Mas você vai lá, olha lá, que legal a pedra. A pedra tem como polir a pedra aqui, deixar ela com uma ponta mais aguda. Então eu amarro essa pedra numa madeira, e essa madeira vira uma espécie de alavanca. Eu uso essa alavanca pra fazer um balanço. Esse balanço acerta o tronco, e esse tronco vai ser lentamente cindido até derrubar a porcaria da árvore. Sei lá, canoa, casa, tocar fogo, tanto faz, você escolhe. Mas você tem o que? Uma ferramenta e uma tecnologia. Aí você pensa, ah, eu quero fazer algum recipiente pra guardar alimento. Aí você vai lá, mexe com cerâmica, ou com tecelagem, ou com... Como é que é o nome quando você usa palha pra fazer esse negócio? O que no japonês faz trançado de cestos, essas coisas? Ou não, não vou fazer cestos, vou fazer vidro. O que é vidro? É esquentar a porcaria da areia pra ela derreter, pra você moldar ela de acordo com o cristal. É mais ou menos purificado, que vai virar num objeto transparente, ou quase transparente, vitralício, vilício, não sei lá o nome desse negócio. Que vai virar de um sólido viscoso, que é um sólido incandescente, porque tá muito quente, até se solidificar de novo num sólido com uma forma definida, entendida como vidro. Pra que você usa vidro? Pra inúmeras coisas. Pra que você usa cerâmica? Pra inúmeras coisas. Pra que você usa madeira? Pra outras inúmeras coisas. E a metalurgia e o domínio do metal? Pra outras inúmeras coisas. Quem diabos ensina essas coisas pra vocês? Os mais velhos que aprenderam na prática e na experiência no mundo. Então, essa é a figura do professor. Foi uma divagação? Isso aqui foi uma divagação. Mas o ponto é, você está sendo dominado, entre aspas, condicionado, abraçado, posso dizer assim, protegido também, é claro, né? E propagado junto a uma sociedade, junto a um tecido social, junto a uma cultura de sobrevivência e adaptação. O que é sobrevivência e adaptação? Exatamente isso. Conseguir manter a sua existência viva, sobrevivendo e se alimentando. Adaptação é conseguir sobreviver com êxito. Quanto mais exitosa for a sua sobrevivência, melhor você está adaptado. Então, se você não está vivendo 30 anos, mas está vivendo 60, 90, quer dizer que você se adaptou. Se você faz uma coisa divertida na ciência, que é, sei lá, criar a cura pro envelhecimento, você fez o que com a natureza? Se adaptou. Se adaptou ao que exatamente, cara pálida? Se adaptou à falha natural, que ela tem uma programação, um código de programação, que é a velhice, e a velhice gera a morte. Você viu que a natureza tinha uma falha nesse código de programação que gerava a morte. Corrompeu o código de programação que gerava a morte. Burlou a morte, enganou a morte. Reconfigurou a vida, reconfigurou o destino e a morte. E consegue viver agora 200, 300, 400 anos. Isso é o quê? Potência intelectual, potência de transformação da vida. Através do quê? Da própria vida e do próprio mundo. Você não vai ser imortal ou longevo fora do mundo. Você vai ser imortal e longevo dentro do mundo. E quem permite que você seja imortal e longevo é o próprio mundo. Você está fazendo o quê? Te ensinando e tendo ali as suas características, as suas possibilidades, os seus bugs, pode dizer assim, as suas configurações que podem ser reprogramadas. Pensando de maneira computacional, você reprogramou a existência. Ah, mas será que dá para reprogramar a existência? Mano, tem avião, tem celular, tem internet. Você acha que não dá? Claro que dá para reprogramar a existência. Dá para reprogramar um indivíduo social? Claro que dá. Você está na escola. Você está sendo o quê na escola? Reprogramado. Você foi feito para ser uma engrenagem da cultura contemporânea. Você existe na cultura contemporânea. E tudo isso é um ponto de fuga de quem é o nosso protagonista. O Zero Calcari. Eu acho que o nome dele é Zero Calcari. Não tenho certeza. O nosso protagonista aqui, metaleiro, ex-punk, ou punk velhão, né? O punk tiozão. Ele é o cara que é agora o adulto. E como ele é adulto, ele faz o quê? Ele tem que ganhar a vida e sobreviver. Como é que você faz para ganhar a vida e sobreviver? Você procura uma função na sociedade. E aí o amigo dele, esse amigo cético, o Carpe Diem, que vive apenas o presente, desvinculado das ambições da vida, é interessante por quê? Porque ele é o cara desconectado e fala, mano, vai fazer uma coisa que dá dinheiro, porque você vai ser professor, vai, sei lá, nem lembro o que ele fala, vai trabalhar na roça, vai ser trabalho braçal, sei lá. Aí ele fala, você acha que eu vou trabalhar com coisas de trabalho pesado, se eu posso ser professor e ganhar dinheiro com isso? Aliás, eu faço a trabalho de professor, e é uma coisa minha, porque eu não quero fazer trabalho braçal. Não que eu não ache legal fazer trabalho braçal, mas o salário é ruim, a progressão de carreira é ruim, o desgaste físico e o entretenimento não é divertido, eu acho que trabalho braçal não é divertido, a dor muscular não é legal, eu não acho um trabalho que seja, sei lá, assim, adequado no sentido de dignidade mesmo, você não tem tanta dignidade. Aí um trabalho intelectual tem mais dignidade? Não necessariamente não. Não sei, eu tô dando aula aqui, mas não necessariamente não, não leva isso na utopia não. Não tem nada de show de luzes, de palco, de camuflagem, maquiagem, pra dizer que isso aqui é uma coisa bonitinha, ou não, eu tô trabalhando, cara, e ganho dinheiro com isso. A minha função na sociedade, assim como esse protagonista aqui, num ponto muito pontual, num ponto muito pontual, horrível, num ponto específico da série, nesse episódio 3, falou, ó, eu tenho que viver, eu tenho que ganhar dinheiro. Dinheiro vai da onde? Do trabalho, porque a sociedade funciona com um sistema de troca de valores. O que é troca de valores? É você exercer a sua existência pra gerar um resultado, e esse resultado é remunerado com uma moeda, e essa moeda é entendida como um lastro pra você conseguir comprar outros produtos, outras coisas, fazendo um comércio, onde cada um exerce uma função. Enquanto você exerce uma função pra ganhar dinheiro, pra comprar, por exemplo, alimento, o outro exerce a função pra, por exemplo, plantar o alimento, e fazer o alimento chegar na sua mão, como transportá-lo, enfim, todo esse esquema. Cada um fica meio que responsável por uma função dentro do grande sistema chamado sociedade. E o cara que exerce a profissão de professor, está fazendo o quê? Está ajudando as pessoas a ter um conhecimento de mundo, um conhecimento de senso comum, pra conseguir ter um diálogo com as pessoas na cultura vigente nesse contexto, ali nesse contexto específico do tempo e do espaço, chamado época do presente. Essa época do presente, ela está fazendo o quê com as pessoas? Está trazendo elas para a sua formação, a sua mecanização, a sua configuração, para que quando elas forem configuradas, sejam o quê? Adultos, e façam o quê? Mantenham a propagação e o êxito da espécie humana. Então, a função de professor é apenas uma célula dentro de um corpo chamado sistema social. É apenas um tipo de tecido. Tecido que está ali para fazer o quê? Orientar os mais novos, para os mais novos poderem ganharem expertise, autonomia, independência e habilidades para esses mais jovens que vão envelhecendo suprirem e tomarem o lugar dos mais velhos que vão morrendo e saindo do mercado de trabalho para os jovens substituírem eles e manterem a sociedade funcionando como um relógio. Para o relógio não parar. Por que o relógio não pode parar? Porque a gente não quer entrar em extinção. Se todo mundo resolver parar e não fazer mais nada, daqui dois meses todo mundo está morto. Se ninguém mais plantar, ninguém vai ter comida. Se ninguém mais for coletar água, ninguém vai ter por que beber. Você vai ficar respirando enquanto seu corpo definha e gasta a energia que tem com uma bateria que não foi recarregada na energia. Então, a sociedade precisa manter o ciclo de sobrevivência junto ao meio ambiente, recarregando constantemente a energia dela, que é colhendo os minerais, os alimentos e criando uma cultura em volta disso. O que é uma cultura em volta dos minerais do alimento? É você criar a agricultura, criar a casa para se proteger da chuva, criar a eletricidade para mover o moinho ali ou criar a energia elétrica para mover equipamentos mais diversos, criar tecnologias mais diversas baseadas em um progresso de adaptação e constante transformação do meio ambiente. Por que a gente transforma o meio ambiente? Porque a gente pode transformar o meio ambiente. Porque a gente foi permitido pela natureza a ter um sistema nervoso central ou um cérebro ou algo próximo a isso capaz de dar conta, de lidar com o meio ambiente e fazer ele dançar na palma da nossa mão. Dançar na palma da mão por quê? Olha para onde você mora, olha para a cidade onde você está, olha para todas as matérias que foram mineradas, exploradas, retiradas, purificadas, transformadas, reaglutinadas, reorganizadas e que são o quê? A tecnologia que está ao seu redor. Tudo ao seu redor, seja uma garrafa de água dessa aqui, com um formato específico e uma tecnologia que a produziu, seja a mesa, seja o teclado, seja a parede, seja a casa onde você está morando, seja a tecnologia de captação de voz ou captação de imagem, tudo isso é uma transformação que foi permitida pela própria natureza, foi conquistada através do trabalho humano como parte da própria natureza e extensão da própria natureza na natureza e no mundo. E voltando, essa grande reflexão que eu fui fazendo aqui, fui desembestando porque eu começo a raciocinar e não paro mais, é um dos pontos mais legais desse episódio porque mostra o adulto numa crise existencial odiando ser uma engrenagem da sociedade e odiando ter que ter uma função na sociedade. O que o nosso protagonista faz quando ele sai da escola? Isso é fenomenal e eu fiz isso. Ele joga assim, não ficou pelo sinal, mas ele pega o dedo do meio dele e joga para a professora na cara dos diretores da professora falando estou livre dessa merda. Eu fiz isso quando saí da escola. No caso dele, ele é um professor particular, ele não é um professor de escola, não tem formação pedagógica e blá 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 ou formação em área específica. Ele está ali dando aula para pessoas, crianças do ensino fundamental para aumentar a qualidade de êxito escolar deles na escola, para eles se tornarem, digamos, mais capacitados para passar numa prova, para ter um trabalho, para ter uma nota, para decorar, para depois que decorar, sei lá, compreender a cultura geral do que a gente entende por grade de ensino, que a gente entende por grade de conhecimento da contemporaneidade e da própria estrutura cultural da sociedade agora no presente. Mas o caso dele não é professor de formação, ele é um oportunista, entre aspas, que é um veterano, uma pessoa velha, que já passou pelo processo de educação e está ali tentando ganhar o pão do dia a dia. Ele mora com a mãe dele, é claro, a mãe dele é representada por um galináceo, como se a mãe dele fosse um animal. Ele também representa os amigos dele, ou até a si mesmo, de vez em quando, em alguns momentos, como um animal diferenciado ali. Eu não vou analisar as metáforas de linguagem do anime em relação a como ele transforma os personagens em animais. Está de boas. Mas o interessante disso, tirando o Tatu, que é o armadillo, que é a, digamos, a personalidade secundária incendida dele com que ele conversa o anime inteiro, como se fosse o seu melhor amigo ou o seu conselheiro. Isso é legal. O armadillo é bem legal porque ele dá uns toques, dá uns ergs nele, como se fosse o amigo imaginário, mas em parte também a sua outra personalidade. só que o cara é mais consciente, mais estruturado, mais pé no chão. E quando ele está viajando muito, ele leva a bronca de si mesmo da sua própria mente, mente subjetiva, pode dizer assim. O que é bem legal. Mas voltando então para a área de professor dele, de profissão, de professor-tutor. A amiga dele, não. A amiga dele quer ser professora de formação. Ela está treinando com as outras pessoas e não só a amiga dele. Tem a amiga dele, que é a Sara, que tem nome aqui. Amiga dele é o seu nome. E tem a outra amiga dele também que é, nem sei quem é, eu estou numa imagem aqui, eu estou vendo o vídeo que não está no centro de mim, não está vendo, mas eu estou vendo o anime aqui na tela. E está no OBS, que eu estou gravando também pelo OBS, está podendo ver onde eu estou no anime. Mas tem uma outra amiga dele também que também quer ser professora. E tem esses quatro personagens nesse terceiro episódio. Duas amigas que querem ser professoras, ele e o amigo dele desligado, desconectado de tudo. E é bem interessante essa perspectiva, digamos, de amadurecimento e de busca de sobrevivência dentro dos dilemas sociais do que diabos você faz depois que você ficar velho. É uma coisa que todo um adolescente, toda pessoa na faixa etária dos 15 até, bom, antes até dos 15, até os 19, 20 na verdade, até os 25, fica pensando porque você não se encontra na realidade quando você tem 25 anos. Ou se na verdade talvez você nem se encontre com 30 ou 40. Eu particularmente não me encontrei. Eu estou aqui fazendo a minha função na sociedade para ganhar dinheiro para sobreviver e pagar as contas. Para ter alimento para comer e para ter possibilidade de um consumo de alguma coisa de entretenimento tipo um computador, talvez um celular, talvez uma tecnologia que eu ali, uma roupa, coisas básicas que só podem ser compradas devido ao acúmulo de algum tipo de recurso, no caso um recurso financeiro, que é um modo de pagamento, chantagem, coerção e coação que só é garantido para mim, ou seja, o dinheiro só é garantido para mim se eu for chantageado e trabalhar em busca do dinheiro. Eu não posso tirar o dinheiro do nada. Eu sou obrigado a me esforçar e a trabalhar diariamente e gastar horas e horas na minha função para poder me alimentar. Senão eu vou ser excluído da realidade, vou ser excluído da sociedade, vou passar fome, vou passar sede, não vou poder comprar coisas e consumir coisas que as outras pessoas consomem, ou seja, eu sou obrigado a seguir a mesma música e dançar ao mesmo ritmo que todo mundo que está trabalhando na sociedade e exercendo uma função na sociedade faz. É uma programação do sistema cultural social dentro do qual eu sou coagido a efetivar uma função. E você e aluno, no caso o Carlos aqui que está online ou outros alunos que virem a ver esse vídeo, vão fazer a mesma coisa conforme forem envelhecendo, vão arranjar um trabalho ou arranjar uma profissão ou estudar para arranjar uma profissão com diploma ou sem diploma e vão ser coagidos a ter uma função na sociedade onde essa função vai remunerá-los para que vocês tenham um status na sociedade, um status monetário, um status intelectual, um status moral. Vão literalmente comprar a sobrevivência e a vida, comprar a sobrevivência e a vida e vão, em certo sentido, propagar o sistema. O que é propagar o sistema? Vão reforçar o próprio sistema que te coagiu e que te obrigou a trabalhar e vai ser o chefe de alguém, vai ser alguém que ensina alguém, vai ser alguém que trabalha ao lado de alguém que está na mesma situação que você sendo também coagido, vai ser alguém que compra o produto que alguém fez dando dinheiro para essa pessoa para essa pessoa por sua vez sobreviver, tendo uma troca em um fluxo de mercadorias em um fluxo de valores, no caso valores monetários que é o dinheiro. Então você vai lá, vou comprar, sei lá, um bolo que um padeiro fez, que algum confeiteiro fez. Eu vou estar remunerando o trabalho dele, ele vai ter se especializado em fazer esse tipo de produto e eu vou ter tirado esse dinheiro do meu trabalho, por exemplo, eu sou, no meu caso, professor. Então eu sou professor, ganho o meu salário, vou lá e compro um produto feito por outra pessoa, transfiro a vida, o dinheiro, a dignidade para outra pessoa num sistema monetário chamado de, no Brasil real, nos Estados Unidos, dólar, no Japão, yen, ou alguma outra coisa do gênero, assim, uma moeda que é um lastro para remunerar um serviço de propósito de vida, um serviço de função social, se eu me excluir ou me negar a participar do jogo, do tabuleiro, do jogo de xadrez com essas regras pré-definidas que me obrigam a ser um adulto trabalhador, eu me torno um párea, um mendigo, um morador de rua, um pedinte ou alguma coisa assim, talvez um andarilho, talvez um aventureiro, tem vários nomes que você pode dar para isso, até um iluminado espiritual, como o Buda, por exemplo, que era um cara que abandonou o trabalho, abandonou a recresa, abandonou a nobreza lá, a classe de guerreiros, acho que ele era um dos governantes da Índia, uma das famílias governantes, ele abandonou tudo e foi dar um rolé como alguém sem nenhuma posse, tipo, uma mão à frente e outra atrás, só com a roupa do corpo, vivendo do pensamento da crítica, vivendo da análise do mundo e da transmissão da sabedoria e da sua, digamos, iluminação ao viver com uma pessoa junto à natureza e pela natureza e não junto à sociedade e à chantagem e à configuração do sistema do tabuleiro da sociedade, pode dizer assim. Ou seja, ele tirou seus preconceitos, tirou a sua... ele abandonou o próprio chicote, a própria espada, no sentido de ser aquele que agride os outros e conduz os outros junto ao destino da sociedade como um trabalhador ou como alguém que vai ser obrigado a efetivar uma função, ele abandonou tudo isso, ele se tornou parte da natureza, se harmonizou com a natureza e viu uma vida feliz propagando a sua filosofia. É uma coisa que você pode pensar como paralelo sociedades e aldeias indígenas ou sociedades e aldeias ameríndias, não é, aborígenas, africanas, mas tradicionais. Ou sociedades do Ártico, dos povos árticos também, que não tem sistema financeiro e vivem de acordo com a natureza, que não tem lastro comercial muito forte. Tem um lastro comercial mas não um lastro comercial de chantagem e coerção da vida das pessoas. Um indígena ou um aborígene ou um morador do povo ártico, ele consegue ser em si mesmo, pela sua própria cultura, capaz de ser independente, de caçar, de buscar água, de não ter injustiça social, de não ser um páreo ou abandonado pela sociedade. Normalmente, tem conflitos internos nas tribos, nas aldeias, nas culturas específicas de cada povo desse tipo de modo de vida. Entretanto, em geral, e sendo um pouco romantizando assim, sendo um pouco romântico, é preciso de fazer uma análise um tanto utópica, idealista do que seria um modo de vida selvagem, selvagem é uma palavra horrível, modo de vida mais natural ou vinculado à natureza, esse modo de vida ele tende a não te definir como uma profissão, a não te restringir como uma identidade. Ele te deixa ter várias identidades. A sua identidade é como um membro da coletividade, você não tem uma hierarquia em relação aos outros membros, você faz parte de uma sociedade comunitária, sem nenhum tipo de transferência de autoridade de poder, não tem uma espécie de chantagem interna onde eu sou especialista em alguma coisa e a minha especialidade me garante uma espécie de vantagem em relação ao outro e essa vantagem me garante acúmulo de privilégios e esses privilégios me garantem um poder de escravizar ou de torturar ou de chantagear, enfim, como eu falei várias vezes aqui, o outro para controlá-lo. Então, em sociedades mais naturais, mais interconectadas com o mundo, como as ameríndias e como eu falei as outras também, elas tendem a não ter essa segmentação vertical, vertical, vertical sim, não horizontal, vertical, a segmentação vertical onde sempre tem alguém que vai estar mais empoderado ou mais rico, que é o que você entende por capitalismo, é o que você entende por acúmulo burguês, é o que você entende também por monarquia, como tem um rei, quando tem um clero, quando tem a plebe, que é uma sociedade dividida e de castas, onde certa parte da sociedade efetiva uma função e é submissa a outra parte da sociedade. Em uma sociedade de comunidade, onde todo mundo é igual e todo mundo pode e é livre para adquirir o conhecimento e o ensinamento da cultura coletiva, o professor é a própria cultura coletiva, o professor é a própria comunidade. E nisso, você aprende com todo mundo a ser um membro dentro de um círculo de harmonia junto às pessoas. É muito, muito diferente de uma sociedade que é a que a gente vive, a gente é obrigado a buscar e acreditar que o que a gente deseja é o melhor caminho, seguir esse caminho, defender esse melhor caminho, por exemplo, ah, eu vou ser advogado, então acredito que a advocacia tem valor. Ah, eu vou lá, estudo 5, 6 anos, sou advogado, passo na OAB, exerço a profissão de jurista, de advogado, sou advogado de defesa ou sei lá do que, criminal, não sei, advogado de bens de consumo, tem várias variações de advocacia, vou lá, exerço a minha profissão, defendo a minha formação, defendo a estrutura de remuneração, mantenho um status na sociedade, uma posição na sociedade e me torno uma engrenagem especializada, um órgão hierarquicamente privilegiado dentro do sistema e que tem uma função muito particular dentro do sistema. Não, eu não sou pluripotente, plurivalente. O que é um pluripotente plurivalente? Eu não sou uma carta coringa que serve para tudo, sou uma carta com um naipe específico, eu sou lá o as de espadas. Um indígena ou um habitante de um povo mais natural, assim, vinculado à terra, ele é um coringa, ele serve para tudo, ele sabe fazer a cesta, ele sabe fazer a rede, ele sabe fazer a cabana, ele sabe cozinhar, ele sabe plantar, ele sabe pescar, ele é independente e autossuficiente. um advogado não, um advogado não sabe testar a própria roupa, um advogado não sabe plantar, um advogado não manja de computador, um advogado não manja de medicina, um advogado nem necessariamente tem que saber, por exemplo, sobre a cultura literária do século XVIII, como se fosse um grande pesquisador acadêmico de literatura, não tem que saber isso. Então ele é simplesmente uma coisa bem assim, pensa num círculo e num ponto de fuga que gera uma reta até a lateral do círculo. ele é isso, ele é apenas uma especialização, ele não é o círculo como um todo, ele não domina a sua sobrevivência, ele domina apenas uma função dentro da sociedade, ele depende de todas as outras parcelas do círculo, para ele estar em equilíbrio com o círculo, esse círculo ser o que? ser a sociedade como um todo e a sociedade como um todo faz com que o próprio advogado tenha a possibilidade de ser sustentado pela sociedade. Ele sustenta um pedaço, uma parcela muito pequena da sociedade e ele é sustentado pelas inúmeras outras funções. Então a diferença de uma sociedade segmentada em profissões especializadas e de uma sociedade onde você reflete a sociedade como um todo, como uma sociedade mais natural, é exatamente essa. Um indivíduo de uma sociedade mais primordial, mais junto à natureza, ele é o círculo inteiro. Já um indivíduo de uma sociedade normal, assim que a gente vive no mundo atual, contemporâneo, ele é apenas um fragmento da sociedade. então você se vê como alguém dependente e extremamente submisso a todo um sistema. E esse sistema de círculo que sustenta a sociedade não é um círculo equilibrado, ele é um círculo que tem hierarquias e pesos, onde a dignidade humana e de sobrevivência, a sua dignidade de vida, de mérito mesmo, de poder ser feliz, de poder ter prazeres, de poder consumir, ela é regrada por um número matemático chamado mérito. Esse mérito é o quê? É o quanto a sua profissão ou o seu salário é entendida como melhor ou adequada na sociedade. E como é que é isso de melhor ou adequada na sociedade? É só ver a escala do salário. Quanto mais uma pessoa ganha, mais mérito ela tem na sociedade, mais rica ela é, mais liberdade ela tem, mais ela pode comprar a vida, mas ela pode comprar a prosperidade. Ela compra a prosperidade. E comprar a prosperidade, compra a casa, compra carro, compra viagens, comprar roupas, comprar produtos. É quando você nem pisca e passa o cartão de crédito e do nada você já tá com, sei lá, um computador novo. Uma coisa que pra pessoas normais é parcelado no cartão em 40 vezes. Paga por 2, 3 anos um computador novo. É caro pra caramba. A renda numa pessoa normal, que é base da sociedade, que não é hierarquicamente adequada e não tem dignidade, a renda vai no Brasil, né? De 1.200, um salário mínimo, até uns 2.000, 3.000, que é um salário de professor. É uma porcaria também. Aí o cara que tá comprando um computador sem nem piscar e o computador custa, sei lá, 7.000, ele ganha 7.000 em um mês. E esse 7.000 que ele fez ali é uma coisa, ele economizou um pouco, talvez. Ou não, ele pode até ganhar mais, ele pode ganhar 19, 20.000. E 19, 20.000 pra ele é bastante, o suficiente pra ele passar o cartão e gastar 7.000 em uma coisa só sem, assim, sem nem parcelar. Pagar à vista. Pagar à vista uma coisa que custa 7.000 reais. Imagina pagar à vista uma coisa que custa 7.000 reais sem juntar, assim, com o salário do mês. Esse é o nível. Por quê? Um advogado ganha isso. Um médico talvez ganhe isso. Um engenheiro bem remunerado que deu sorte, no Brasil o engenheiro é tudo Uber, né? Porque no Brasil é complicado. Mas um engenheiro de um país europeu, talvez, uma estrutura social que consiga manter um equilíbrio ali de meritocracia e de dignidade pro engenheiro e também de dignidade pro lixeiro e de dignidade também pro gari. É uma sociedade mais equilibrada, social-democrata, menos a neoliberal e radical. Talvez esse tipo de sociedade consiga garantir uma distribuição de renda mesmo em um sistema hierárquico. Aí é um outro paradigma. Uma sociedade mais equilibrada, justa e tal. Ou talvez uma sociedade comunista. O que é uma sociedade comunista? Uma sociedade que não permite que o indivíduo enriqueça. Não permite uma disparidade de salário muito grande. Ou seja, todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de remuneração. Não é uma sociedade de nativos, de pessoas que vivem junto à natureza como indígenas ou o povo ártico, mas é uma sociedade que, embora tenha troca de mercadorias e comércio, ela tem um governo muito centralizado, muito controlador que define a dignidade de vida de toda a população. É isso que é um comunismo. É isso que é um comunitarismo junto ao sistema político. E você pode pensar, ah, mas então quer dizer que as aldeias indígenas e os povos árticos e as pessoas que viviam em comunidades africanas eram comunistas? Não. Porque o modo de governo dos indígenas, dos povos árticos, dos pessoas que viviam em aldeias ou comunidades africanas, eles não tinham um governante como um rei. Entre aspas, depende de cada aldeia, de cada civilização. Por exemplo, na África teve vários impérios. Teve impérios hierárquicos, teve império egípcio, teve império do Nilo ali, que é egípcio também, mas teve império, por exemplo, na Nigéria. Teve vários povos, vários tipos de civilizações. Mesma coisa que na América. Não é só oba-oba, não, é tudo igual, é tudo comunitário, não. Teve os incas, teve os maios, os aztecas, teve outros tipos de organização social. Eu estou aqui romantizando, como eu disse, dizendo que algumas aldeias tinham um modo de liderança entendido apenas do seguinte modo, de acordo com o que eu estudei e que eu sei. E o grande líder da aldeia, ele era apenas uma pessoa que liderava e tinha autoridade em momentos de conflito ou em momentos de necessidade. Por exemplo, estamos aqui numa situação onde estamos passando fome. Então vai lá e um dos membros, o mais forte, talvez o mais inteligente, mais capaz, ele tomava a liderança para guiar a aldeia inteira para a sobrevivência. Então ele ia lá e vamos migrar assim, vamos separar a aldeia. Temos aqui 3 mil habitantes na aldeia, não estamos conseguindo alimentar os 3 mil. Vamos separar, 1.500 vai para um outro lugar, abre nesse outro lugar uma clareira, essa clareira monta um vilarejo, esse vilarejo é uma outra aldeia que junto a esse outro lugar vai ter recurso natural ao redor para conseguir manter a sobrevivência, porque não conseguimos manter a sobrevivência nesse lugar onde a gente mora agora com 3 mil pessoas morando no mesmo lugar. Então a gente separou em duas. Então esse líder ele vai lá, vai liderar, vai ajudar as pessoas a se adaptarem, a sobreviverem, talvez alguns morram no processo de adaptação, mas ele vai fazer o que? Vai dividir para prosperar. Nesse momento ele é o líder, mas depois ele perde a capacidade de liderança enquanto a sociedade não precisa de um líder, todo mundo se trata sem hierarquia. Ou por exemplo, ele tem um líder de uma aldeia chamado Guarani, aí tem a aldeia ali dos Macrojé. Os Macrojé vão disputar recurso e território e vão fazer guerra com a aldeia do Guarani. O que acontece? Uma das pessoas fala, se ergue, se levanta e fala, eu sou um guerreiro, eu vou liderar os guerreiros para ir para a guerra e defender a minha aldeia. Daí entra num conflito direto, isso acontece, acontecia antes, um conflito bélico, militar, e onde, nesse líder Guarani e esse líder Macrojé, são, digamos, temporariamente, temporariamente eleitos como um status de comando, um status de reinado, pode dizer assim, por um tempo. Depois que acabou a guerra, ele abaixa o status, ele vira apenas um membro da sua humanidade. A mesma coisa com o pajé. O pajé é o membro que tem maior vínculo com o espiritual, tem maior vínculo com os antepassados. Então ele é o quê? Ele é uma ponta de comunicação com a natureza, com as almas, com os espíritos, com a tradição cultural das mais diversas da aldeia. Então, o pajé é apenas uma ponte, mas ele não é melhor que outras pessoas, ele é apenas um membro que se especializa nesse tipo de, digamos, de função espiritual. Ele ajuda nos ritos da aldeia, nos ritos de colheita, nos ritos de casamento, nos ritos de, sei lá, cosmológicos, entre outras coisas, que é a cultura em si do próprio povoado. Então, nesse ponto, o comunismo é, digamos, mais primordial de povos da natureza? Não tem nada a ver com o comunismo de Estado. O que é um comunismo de Estado? Onde alguém, de fato, governa, ou uma cúpula política governa e mantém com autoridade a propagação e a, digamos, a prosperidade da comunidade como um todo. Como um país, no caso, como Cuba, como Vietnã, entre outros países que são comunistas. Tem os comunistas que também são comunistas, digamos, do lado opressor, que são ditadores, que exercem o poder focalizado, o poder centralizado para privilégios e opressão. Tem também, foi o que aconteceu na Venezuela por um tempo, agora com o último governo, que acontece também na Coreia do Norte, por exemplo. São governos centralizadores, talvez na China em certo sentido também, mas a China é muito complexa, mas são governos de um partido único, onde o poder da força, do exército está vinculado a esse governante e esse governante exerce esse poder de maneira imperiosa, imperiosa no sentido de comando mesmo, guiando a sociedade de acordo com seus interesses e de acordo com suas ideologias. Aí é um comunismo de Estado, digamos, autoritário, porque tem autoridade e é autoritário porque é agressivo e violento. Do mesmo modo como existe um capitalismo violento que é o fascismo, o fascismo é isso, é um capitalismo neoliberal de negação da identidade alheia, de controle da identidade alheia, pode também existir um comunismo que nega a diversidade e nega a transformação, que aconteceu, por exemplo, na Rússia, na época que o comunismo era vigente, mesmo na Revolução Russa, depois da Revolução Russa com Stalin e tal, foi uma distorção do comunismo ideal que não foi efetivado, mas foi o comunismo prático e o comunismo real que aconteceu. Foi um comunismo que não foi de acordo com os livros, ele foi completamente diferente. O que é interessante de se pensar também, são vários modelos. E qual o comunismo mais supra-sumo de todos? Que é a utopia do comunismo. A utopia do comunismo, de acordo com os livros, é a ausência completa de governo, é a volta para uma não-hierarquia completa na sociedade, é a não-valoração e a não-precarização e a não-hierarquização, ou seja, não-meritocracia e nem-hierarquização, não-verticalização, mas sim-orient, horizontalidade, ou seja, plena da sociedade. Seria a ausência de governo, que é muito parecido com o quê? Com povos naturais. Porque povos naturais são o comunismo ideal, o comunismo perfeito, uma sociedade onde não tem violência, onde não tem mendigo, onde não tem ninguém menor ou pior que o outro, onde todo mundo tem acesso a recursos, onde todo mundo tem acesso a felicidade, onde todo mundo consegue entrar em um acordo político de um contrato do próprio vilarejo, estabelecendo o próprio, a própria, digamos, o respeito dentro da própria cultura e a convivência, a cooperação e a sobrevivência, a prosperidade dentro desse âmbito cultural. E eu fugi de novo horrores do anime. Eu usei isso como ponto de partida e comecei a falar de filosofia da política aqui, de teorias do capitalismo e tal. Mas tudo bem, porque é interessante pensar novamente nisso e voltando para o protagonista, que é o nosso professor e a função de professor dele, como exercendo a profissão de professor e como ele está ensinando os alunos e a consequência que é os alunos depois de serem ensinados. E é muito hilário no anime, e eu vou dar um spoiler lazarento, ele tem um aluno que ele ensinou, que ele foi professor particular, um lagarto, que ele representa como um lagarto, que depois de, sei lá, uns seis anos, sete anos, ele já não era mais professor dele. Ele foi visitar o Facebook dele de novo. Ah, como é que está meu aluno? Será que ele está virou alguém digno na sociedade? Aí ele descobre que o ex-aluno dele virou nazista. Virou um neonazista. Ele olha semiseravelmente na minha missão de professor. E de fato, ele é um punk, mas ele não é um punk neonazista, ele é um punk anarquista, ou professor, no caso. Ele é um cara mais da contracultura, mas ele não é um fascista. Mas ele, sem querer, ele educou um menino lá, e não foi culpa dele, é claro, foi culpa da família, do contexto. Mas o moleque virou nazista. Tipo, nazista mesmo, assim. É o que acontece, você vê todo mundo, tem um monte nazista em Brasil, tem um monte nazista em todo lado. É, às vezes não usa o nome, né? Às vezes só se comporta como um, mas não tem a palavra designando a identidade dele. Mas é hilário essa parte na língua, assim, eu achei muito divertido. E ele todo triste, né? Porque, que diabos aconteceu com a aluna que eu ensinei? E tem várias piadas legais pra caramba, com a mãe desse aluno sem a mão de vaca do caramba. tem umas piadas legais em relação aos alunos mais diversos, os perfis dos alunos, o estereotipo de aluno, aluno fútil, aluno completamente perdido, ele incapaz de ensinar porque ele não é professor de verdade, né? Ele sabe disso, que ele não é professor de verdade, que ele tá fazendo uma gambiarra ali e enganando os alunos. Mas ele é, teoricamente, melhor que os alunos porque ele é mais velho, né? Porque ele é um membro mais veterano da sociedade. Então é bem interessante esse episódio 3 aqui do anime Entre Linhas Pontilhadas. E o amigo dele, cara, eu adoro o amigo dele, o nome dele é o Seco, o nome dele é Seco. Mas o nome dele é Seco, ele ama sorvete. E o Seco, ele é o contraponto, é o cara desconectado, assim, sem pânico, sem ansiedade, completamente oposto do protagonista aqui. O protagonista, ele é todo ansioso, todo travado. Nesse episódio aqui, eu vou falar agora na próxima metadal, né? Que já estamos nos minutinhos finais, aqui nos segundos finais dessa primeira metade. Mas na segunda metade, eu falo um pouco mais da segunda parte do anime e eu passo o anime também. Já avisando já, no caso, o Carlos, acho que não vale nem a pena você ver o anime. Se for ver, assim, eu vou passar e gravar a tela porque pra matar o tempo mesmo da aula, tá? Na cara de pau mesmo. Pra aula correr aqui uns 20 minutos finais, assim, é o anime que eu vou passar no terceiro episódio gravando a tela e mostrando o som, assim, no meu computador mesmo e fazendo uma gambiarra aqui. Mas eu já fiz isso na aula passada e só pra avisar, deu merda. O centro de mídias não aguenta. Ele simplesmente, ele abre as pernas, ele não aguenta, ele é, tipo, já era assim. Se você tentou passar uma coisa gravando a tela, ele trava completamente o vídeo. O áudio fica ok, mas o vídeo fica tudo zoado. Então você não vai conseguir ver o anime. Tô avisando, ele não vai conseguir. Então o que que eu faço? Eu falo pra você, vou baixar nesse link que eu deixei aqui em cima. É um link que eu deixei aqui em cima ou se você tiver Netflix, vê na Netflix. Mas se você vê ele daqui na gravação da tela que eu vou fazer, você vai ver um negócio bem tosqueira, tá? Mas eu vou fazer pra matar o tempo mesmo. Mas fica bem assim, tipo revoltante, eu acho que não vale a pena ver. Eu não veria, sendo sincero, eu não veria. Mas eu vou passar, eu vou gravar. Então vou voltar daqui a pouquinho, vou só configurar de novo aqui o título do negócio, as coisinhas e começar a outra metade da aula que tem 40 minutos só, não é 50, beleza? Então até daqui uns segundinhos, é que já acabou o tempo aqui da primeira metade que era 50 minutos. Então até daqui a pouco, Carlos, a gente volta daqui a pouco. Inscercição, parte de aula, iniciativa 2C, ansiedade imediata sinal, parte 2. E hoje, 3D, 1º trimestre, iniciativa, vai ficar certo. o componente curricular. Aí, agora foi. Inscercição, habilidade, ou em filosofia. Eu tinha colocado essa aqui. Preparando filosofia, eu vou configurar aqui, certo, certo. Estamos de volta, acho. Estamos de volta agora. Então, continuando na aula, agora falando mais uns... Deixa eu ver direitinho aqui, fazer a cronometragem. Eu estou com 50 minutos, eu tenho 20 minutos do anime. Então, quando der 30 minutos, eu vou parar de falar. Eu tenho 20 minutos de fala, e 20 minutos do anime. É, exato. Então, dando 30 minutos aqui, eu vou parar. Então, só tenho mais um pouco aqui para comentar. Então, comentando a segunda parte do anime, do Entre Linhas Pontilhadas, comentar um pouco da ansiedade do protagonista, que é uma parte muito legal. Saindo um pouco da parte da estruturação dele como tentativa de professor. Porque ele não tem realmente uma carreira, uma vida consolidada. Ele é simplesmente alguém que sobrevive, vive com a mãe ainda mesmo depois dos 30 anos, e é tipo arrastado pela família e pelos contextos onde ele está inserido. Mas, na segunda parte, mostra ele interagindo com um amigo e depois que ele brinca ali de ir no restaurante, tem umas piadas legais no restaurante sobre as pizzas e tal e ele é pelo seguro, né? Tem um paradigma muito interessante que é o seguinte, você vai pelo certo e pelo seguro ou você arrisca para descobrir o novo, né? E é quando ele está no restaurante pedindo uma pizza com um sabor que ele nunca comeu ou pedindo um sabor que ele come o tempo inteiro. Há um sabor lá de queijo, alguma coisa. É tipo certeiro, é bom e ponto final. Ou, sei lá, avançando pelo horizonte descobrindo a novidade que é comer uma coisa que pode ser horrível. Uma novidade completa, está ali no cardápio, mas é uma novidade completamente assim, nunca antes por ele, pelo menos, né? Degustada. E é bem legal de você pensar nisso na realidade também. O quanto a gente tem inseguranças de avançar para o desconhecido e o quanto o desconhecido ele é um cenário tortuoso, impiedoso, agressivo e violento. Quer ver um exemplo? Eu, por exemplo, tenho um trauma muito grande de viajar de busão. Quando eu era pirrado, lá nos meus 18 anos, eu morava no interior. Só que eu vinha lá de piedade, eu morava e vinha para São Paulo para fazer, sei lá, comprar alguma coisa aqui ou fazer cursinho, que eu fazia cursinho em São Paulo, pegava busão e tal. E, cara, eu não conhecia a cidade, eu não sabia pegar busão. Aí eu via no Google Maps, planejava, anotava o nome da rua, anotava não sei o que lá, fazia até o mapa junto desenhando assim para me orientar porque eu tinha um pânico horrível, porque eu não conhecia o ambiente. Quando você é do interior e vem para uma cidade grande, é um ambiente extremamente diferente, você não conhece nada, é muito hostil. E a novidade é apavorante, você ficar aterrorizado em uma cidade diferente, pelo menos quando você é mais novo, né? Depois você fica mais velho, você fica calejado e perde o medo, né? Mas quando você é criança é mais complicado. E eu vinha de uma cidade que eu sabia inteira, se a cidade tinha duas ruas no centro, duas ruas de comércio, a cidade era do interior, era a cidade agrícola. Então eu conhecia a cidade inteira, eu sabia onde eu estava, eu estava em cima do morro, no morro da cidade eu via a cidade inteira. Eu sabia onde estavam as coisas, eu sabia como chegar nos lugares. Era assim, muito imediato para mim, sabe? É muito manifesto. A cidade era a minha casa, vou dizer assim. Aí você vai para um contexto completamente hostil, que você não tem amigos, que você não tem conhecidos, é um monte de prédio, é um monte de rua, e você se perde com facilidade andando. E de busão, como é que você faz? Como é que você desce? Como é que faz isso? Como é que é aquilo? E o nome disso? E o nome daquilo? Toda vez que você pega um busão novo, que você vai lá para o Quinto dos Infernos, seja na grande capital, seja no centro da cidade, seja numa cidade de outra capital, tipo, ah, vou para o Rio de Janeiro, vou andar no Rio de Janeiro. Como é que ando no Rio de Janeiro? Hoje em dia tem Uber, ou táxi, que é caro pra cacete, né? Uber é um pouco mais barato, é meio escroto, mas é mais barato. Mas é caro. E digamos que você seja pobre, e só tenha dinheiro, assim, contado, moeda, igual eu era pobre pra cacete, você tinha que ter um contado em moeda. Não dá pra gastar a tua, não. Se você gastar errado, você não volta pra casa. Você fica preso na cidade. Aí você tem que mendigar dinheiro pra alguém pra pedir emprestado, ou, sei lá, pedir doação, né? Porque às vezes você não vai pagar de volta. Aí é isso, entendeu? Você cai de paraquedas num novo contexto. E é essa ansiedade que o protagonista tá efetivando. Ele é uma pessoa que vai pelo seguro, ele morre de medo do desconhecido. Ele morre de medo, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um desejo pelo desconhecido, pela aventura. É aquela coisa, aquela voz na mente que fala experimenta adrenalina, aventura, sabe? Mas ele é uma pessoa extremamente travada, travada, ansiosa, que não quer correr risco, que não quer sofrer. Ele evita o sofrimento o máximo possível. Ele evita o sofrimento e sofre por evitar o sofrimento. Por quê? Porque ele é ansioso. É a definição de ansiedade. Você sofre no processo sem que a coisa aconteça. Ele é assim. Só que ele é um ansioso carrancudo, carrancudo, bem rancoroso. Rancoroso também, mas é aquele tiozão, como posso dizer, aquele velho que é tudo travado, né? É tudo com um rosto assim, de poucos amigos, né? Esse tiozão assim que é... Qual o nome? É carrancudo mesmo, né? A palavra pode ser essa. Então ele tem essa índole já de adulto chato pra cacete. E aliás, não só ele, a Sarah também é assim, a amiga dele. Todo mundo nesse anime é meio chatão, assim, meio que adulto que perdeu a fantasia da vida, sabe? Completamente, sei lá, decadente. Tem uma decadência de tristeza, de trauma e de sofrimento que torna a pessoa enrijecida. A pessoa fica enrijecida. E ele é assim, ele é todo zoadão, né? Então ele é ansioso e ao mesmo tempo bastante, bastante mesmo mal-humorado. Mal-humorado mesmo, assim, no sentido pior termo da palavra. E é engraçado porque ele, por exemplo, ele conta, assim, a infância dele de como ele se traumatizou pra ser essa pessoa ansiosa, né? Ele não era mal-humorado quando era criança. Mas ele fez uma amiga, uma amiga cigana. Essa amiga cigana de, sei lá, nove, oito, seis anos, não sei qual é a idade dela, mas uns seis até uns nove. Ela foi brincar com ele no intervalo. Ele convenceu essa amiga que tava tudo bem, que iam brincar e iam chegar no horário certo pra aula, que era o intervalo da aula. Eles chegaram atrasados no intervalo e ela culpou ele e falou o seguinte pra ele. Quando ela culpou ele, levou um puta de uma bronca, um puta de um arg da professora porque chegou atrasado e tal. Sabe quando é professora você tem seis, sete, oito anos e tem um adulto, aqueles adultos meio que terrorista, cuzão pra cacete, desculpa a palavra, mas aqueles adultos lazarento que gosta de machucar a criança e de impor autoridade porque a criança fez besteira? Então, é a professora dele. A professora dele meteu, assim, um puta de um sermão nele, e na menina também. A menina ficou muito machucada porque levar sermão de adulto dói. Dói pra cacete. Aí ele virou o culpado porque ele causou o sermão, né, porque ele fez ela se atrasar. Ela ficou muito puta com ele, a amiga dele. E ela falou, eu te amaldiçoou a morte, alguma coisa assim. Uma maldição, ela jogou um efeito de maldição nele. Ele acreditou porque ele era criança. Só que ele não acreditou apenas quando ele era criança, ele carregou isso pra vida inteira. ele com 39 anos nas costas, acreditando na maldição que ele recebeu da amiga. É uma parte do anime muito divertida, assim, ele todo travado, né, em relação a isso. E comentando com a Sarah, né, que tá junto com ele ali, né, o anime é dividido em dois momentos. É dividido no backstory, né, no background dele na sua juventude e mostrando o porquê que ele se tornou o que ele é hoje, o adulto que ele é hoje e mostra ele no presente indo pra casa do amigo do Seko, né, do grande neutrão, assim, junto com a Sarah e os perrengues que eles vão passando no caminho. E aí mostra a personalidade dele nos perrengues enquanto ele vai efetivando os perrengues e, enfim, indo pro lugar que eles querem ir ali que eu não sei aonde eles vão ainda, né. Mas eles vão pegar um trem e tal, talvez peguem até um avião, eu não sei pra onde eles vão. Mas é mais legal que nessa narrativa onde ele lembra o passado, ele retoma o passado, ele consegue explicar o presente, explicar quem ele é no momento. Daí tem essa malta, a maldição dessa menina cigana que foi fortalecida não pela menina, mas sim por um outro moleque mentiroso, aquele moleque enganador, tranqueira, que quando a menina falou isso, logo depois ele falou você tá ferrado, foi amaldiçoado por uma cigana que falou que espero que você morra. Ela falou espero que você morra, foi amaldiçoado por uma cigana, você tá ferrado. Ele acreditou nisso. Ele acreditou assim, piamente. Depois de tiozão, todos os comportamentos dele diários refletem essa crença. Tipo assim, ele tem um problema de pontualidade. Toda vez que ele vai sair pra algum lugar, ele sai antes, bem antes. Tipo assim, digamos que o percurso normal seja de uma hora, do lugar A ao lugar B, do lugar A ao lugar B. Ponto A ao ponto B. É uma hora de percurso. Ele vai sair pelo menos uma hora e meia ou duas horas ou até mesmo duas horas e meia do ponto A pra chegar no ponto D. ou seja, vai chegar adiantado. Muito adiantado. Ele prefere sofrer esperando dar o horário. Por exemplo, sei lá, ele vai ir pra um show de rock. O show de rock começa às sete da noite. Pra ele chegar no show de rock, o percurso demoraria uma hora. E sete da noite ele sairia às seis de casa, pegaria o trem, chegaria no lugar às sete. Ponto A. Ele não vai sair às seis. Ele vai sair às quatro e meia da tarde, às quatro da tarde, às três da tarde. Vai ficar na fila, vai ficar na porta, ele vai ficar esperando. Por quê? Porque ele pensa que se ele der bobeira, se ele garantir pro mundo, pro destino, que o mundo passe a perna nele, o mundo vai amaldiçoá-lo e vai tornar a vida dele um inferno. E sei lá, o trem vai quebrar, vai acontecer o apocalipse, e vai cair um meteoro, e sei lá, ele vai ser assaltado. Alguma coisa vai acontecer com ele. Ele vai chegar atrasado. Ele tem esse pânico nesse terceiro episódio. É hilário essa parte, porque mostra todo um trajeto do como a ansiedade dele fica sendo construída. E essa ansiedade é uma ansiedade muito localizada. Localizada nas ações dele, no modo como ele lida com os compromissos e com o caráter e a pontualidade dele. Mas eu tenho toda uma explicação, que é lógico que é um anime, é divertido pra cacete. mas é tudo um processo de explicar o porquê que ele tem esse trauma. Mesmo que a Sarah jogue na cara dele, cara, o moleque que falou isso pra você, lá quando você tinha 6 anos, no primário, lá na sua primeira infância, é um mentiroso lazarento. Zouca tua cara. Não é porque ela é cigana que ela te amaldiçou. E ela era cigana, eu acho, mas uma menina. E amaldiçou ele. Mas ele fica o episódio, metade do episódio, segunda metade, debatendo essa ansiedade, essa dificuldade de ser alguém que se controla e que acredita no otimismo. Ele sempre é pessimista. Ele é sempre precavido. Muito precavido. Mas, no fim das contas, dá tudo certo. Ele consegue pegar o trem no horário certo. Ele fala, não, eu consegui pegar o trem porque eu estou com outras pessoas. A sorte das outras pessoas equilibrou o meu azar. Então, no elas por elas, deu neutro. Se eu estivesse sozinho, eu não teria chegado a pegar o trem. se eu estivesse sendo atrasado, que nem aconteceu comigo. Mas, por eu estar com outras pessoas que não têm a mesma maldição, entre aspas, ele mantém essa perspectiva supersticiosa de as outras pessoas terem diminuído o azar dele. O que é divertido também. É bem engraçado nessa parte também. Então, é esses movimentos que o episódio faz. O movimento da alimentação dele, da ansiedade em relação à novidade, ao desconhecido. A ansiedade em relação dele ao trauma, de uma maldição, uma superstição infantil que é carregada até o fim da vida. É engraçado que acontece mesmo em todo mundo. Tem gente que é supersticioso desde sempre. Aprendeu com um amigo, com a família, com alguém que alguma coisa era certo, era o correto. Como, sei lá, é num passar por debaixo da escada. Gato Preto na sexta-feira da azar que chinelo virado na porta de casa ou chinelo virado da azar ou alguma coisa assim. Não lembra como é o chinelo virado para baixo, né? Tem mãe que fica puta quando você deixa o chinelo virado. Surreal. Então, não pode deixar o chinelo virado escorretado. E tem inúmeras outras superstições que são superstições culturais. E a superstição do protagonista é essa de que ele está amaldiçoado pela amiga de infância que ele sempre vai se atrasar e sempre vai dar coisas erradas na vida dele por causa dessa coisa que aconteceu no passado. Então, é bem legal ver esse trajeto de amadurecimento profissional dele e amadurecimento no sentido de casca grossa, de ser ranzinza pra cacete, de se tornar um personagem extremamente mal-humorado e sofrido mesmo, né? Certas possibilidades de entendimento, assim, né? De ser uma pessoa um tanto, sei lá, conservadora e ao mesmo tempo é... sei lá, é... antissistema porque ele é um anarquista conservador o que é uma coisa meio bizarra, ele é um punk conservador e é legal esse contraste dele de ser um punk conservador e é um punk conservador supersticioso ainda mais e tem uns amigos bem divertidos também como esse seco aqui que é o... o personagem é muito legal tem até uma metáfora que o seco ele é o tipo de cara que... nem sei, ele... é, assim, extremamente neutro mas ao ponto de ser egoísta, sabe, né? ele não dá a mínima pra sua opinião não dá a mínima pro seu bem-estar mas ao mesmo tempo tá ao seu lado ele é... neutro a ponto sem diferente, sabe? e é um personagem bacana Anderson desculpa, tava viajando aqui nas coisas agora com essas perguntas aqui ah, você viu a série que eu falei é, Anderson essa série que eu tô acompanhando tamo no terceiro episódio aqui pra debater o primeiro e o segundo nos outros... é... outros aulas e eu peguei ela porque você sugeriu mesmo o cara falou ah, vou sugerir? beleza, vou fazer as aulas baseadas na série aí você não tava aqui nas outras mas tá gravado aí você, é bom bota em uma... é... ver depois quando tiver tempo sei lá se você não conseguir ver porque o link foi deletado do centro de mídias eu tô gravando elas pelo OBS e eu posso mandar o link pra vocês depois no YouTube mas aparentemente pelo que eu tô vendo aqui elas ainda estão online mas é a série que tu que tu indicou mesmo eu falei vou fazer a aula sobre a série porque é eu falei na primeira aula deletiva qualquer tema que vocês sugerirem eu vou fazer a aula aí você sugeriu eu peguei pra fazer e aí a série é legal mesmo então eu fiz então é isso, mano é essa série mesmo entrelinhas pontilhadas a série italiana da Netflix eu baixei e tô vendo aqui tô no terceiro não vi o quarto não dei spoiler ainda beleza? infelizmente pra quem não viu tô dando um monte de spoiler tá? mas é esse episódio mesmo que você tá comentando que ele virou professor particular que é bem interessante mesmo e o subconsciente do Tatu cara eu comentei isso um pouco no começo da aula mas é o tipo assim o que eu quero dizer com aquele subconsciente eu acho ele tipo é como se fosse o pensamento racional dele ele é um cara completamente confuso ansioso perdido que não sabe que anda sobre ovos que tá completamente desorientado ele não tem estrutura como um adulto ele é frágil um personagem muito frágil e por isso o Tatu é o que? o Tatu é a voz da consciência é aquele cara que que mostra de maneira objetiva e coerente a realidade ele começa a viajar começa a divagar começa a fantasiar começa a pirar na maionese porque ele é todo sim viajado mesmo o personagem protagonista e o Tatu que é a metade digamos o amigo imaginário a outra metade dele é exatamente aquilo que traz ele pra realidade claro que ele briga com o Tatu o Tatu traz ele pra realidade ele chuta o Tatu e fala vou fazer do meu jeito mesmo ele fica sempre nesse conflito o Tatu é a voz da sabedoria da racionalidade e ele é o cara que mesmo ouvindo a voz da racionalidade continua no caminho equivocado ele não tem conserto ele é um personagem fragilizado e quebrado ele não tem como ser arrumado tanto que no episódio 2 ele é ridículo ele é grosseiro um macho alfa todo zoado que troca pneu do carro e tem todos os esquemas estranhos no segundo episódio nesse terceiro ele também é um cara todo cheio de toque e transtornos e tal e de traumas enfim vai propagando essas coisas no dia a dia o Tatu é isso o Tatu é tipo assim é como se ele fosse o eu ideal dele a voz da consciência só que a voz da consciência que só tá ali de suporte porque não consegue incentivar ou de fato guiá-lo como um líder ele não lidera ele o Tatu é só uma circunstância pontual e isso ele é um pouco apagado tanto que ele aparece bem pouco na verdade o Tatu ele só tá de sai de kiki ali ele não é importante é uma pena podia ser mais importante mas infelizmente não é mas é isso é isso que eu acho do Tatu acho que ele é mas é uma figura interessante ele funciona como contraste e ele é muito hilário no sentido da animação no sentido do roteiro não no sentido funcional porque na funcionalidade ele não tem muita funcionalidade no sentido de movimento de plot mas no sentido de construção de mundo de ambientação de atmosfera ele é um personagem que faz uma uma densidade no protagonista e dá uma camada a mais e essa camada a mais torna o protagonista mais interessante ainda porque fortalece as negatividades fortalece as negatividades dá uma força nas negatividades do protagonista porque a positividade é aquilo que ele não alcança ele é um personagem falho e fracassado ele nunca alcança a positividade é claro que ele tá sobrevivendo ali tá contando os traumas os perrengues que ele passa e as características dele ele é muito autocrítico ele é autoconsciente ele vai contando as coisas ele vai mostrando o ridículo das coisas é ridículo as coisas ele tá passando por situações vexatórias e ele sabe ele tá totalmente são da bizarrice da insanidade que tá ao redor dele o que é interessante é bem interessante o anime trabalhar com isso também é bem legal mesmo então é mais ou menos isso é um personagem entre aspas trágico e cômico vivendo uma realidade brutal e ao mesmo tempo sendo um personagem um tanto quanto desvirtuoso bagunçado e aí buscando a corretude buscando a salvação certo sentido ele tá sempre em direção a uma espécie de de utopia do comportamento ou utopia da felicidade mas ele não alcança ele não alcança é bem legal eu acho muito muito legal mesmo mas agora finalizando a aula aqui pra quem tá online que é o Carlos e você Anderson eu vou fazer o seguinte eu não vou dar o resto da aula não eu vou gravar a tela aqui do computador eu vou passar o episódio mesmo bugado porque vai ficar bugado pra matar o tempo da aula mesmo assim eu não tô afim de dar aula inteira já conversei sobre o episódio já falei tudo que tinha que falar a aula já foi baseada nele acho que dei conta mais ou menos dos elementos mais importantes peguei como ponto de fuga o conteúdo do episódio fui longe longe mesmo falei de capitalismo falei de socialismo falei de a função do professor na sociedade falei da estrutura dos alunos como membros da sociedade engrenagens da sociedade falei de várias coisas interessantes eu acho que são ponto de partida que o anime funciona como uma espécie de ponto de partida pra reflexão mas nesses últimos 20 minutos eu vou gravar o anime gravar a tela e não vou falar mais vou cortar aqui minha imagem jogar apenas a animação mesmo que ela esteja toda bugada porque a gravação de tela aqui de compartilhamento de tela no centro de mídias o sistema não aguenta o sistema abre as pernas e vai abrir de novo eu testei já na outra vez então eu vou configurar as coisas aqui ligar a caixa de som mudar o meu microfone já tirar o de lá tela aqui que dá pra fazer as configurações vou jogar o microfone do USB já tá perceber que o microfone mudou acho vou parar a gravação do OBS também na próxima obrigadão